Fala aí galera, para quem não me conhece sou o Daniel Martins queria primeiramente agradecer aos meus alunos que aderiram ao meu método de ensino à distância muito obrigado e quero alertar vocês que querem fazer aula à distância o novo método que está com sucesso na internet vocês podem entrar no meu e-mail auladaniomartins.com e manda um e-mail para mim lá para saber mais sobre essas aulas à distância e eu vou deixar aqui dois links de dois vídeos explicativos também na descrição desse vídeo vocês dão uma olhada aí, para você que quer aprender à distância então é para ensinar vocês aí estou aqui hoje para passar a música para vocês estou aí um tempo sem enviar a música meus alunos estão me cobrando não estão me botando mais música no YouTube eu estou meio sem tempo mas vamos lá eu deixo até nesse vídeo aqui eu quero que vocês coloquem aí a música que vocês querem que eu cifre para vocês aí beleza? aí fica mais fácil eu sei o que vocês estão querendo tá? porque a minha ideia é sempre ensinar para vocês aí o que é do momento que vocês querem aprender tá? e devido a pedidos no meu e-mail lá que mandaram para mim pedindo a música dona dos meus sonhos do grupo Clareou tá? eu tirei para vocês aí vou passar para vocês agora aí falou? deixa eu abaixar a câmera aqui vou passar para vocês ela completinha aí para vocês aprenderem a tocar aí tocar nos pagodes da vida aí tá? para você que já está tocando e para você que não está tocando se inscreva na aula tá? futuramente você vai estar crack vamos lá então deixa eu só dar o play aqui bom mulher eu já chorei não vou mais chorar o que eu vou fazer já não quero passar eu já entra querendo afetar o tempo que eu vou pra poder se mear e eu não vou chover o parceiro e você que nem convenceu que não acabou então eu vou deixar eu vou dizer pra ser feliz já passando esse amor o que eu vou querer até você saber Quem me faz virar Toda tá te lendo no meu coração De novo meu sonho, quem me faz virar Eu não quero, eu me não posso Eu não vou desistir A luz de verdade me faz vir ao fim A tua noção é projeita pra mim É você, a mulher A dor da luz É o sonho, eu não tenho amado Quem te quer Me livrar nesse amor novo É você, a mulher A dor da luz É o sonho, eu não tenho amado Quem te quer Me livrar nesse amor novo Eu não vou desistir Eu acho que o dia não vai chorar É você, a mulher vai dançar Eu já era ele que eu quero Eu não vou desistir Eu não vou desistir É você, a mulher eu não posso Eu não vou desistir Pra ser feliz, tá fundando esse amor Música Música É isso aí galera, beleza? Tá aí a música que vocês pediram aí, mais uma vez aí, tá? E lembrando aí, quem quiser fazer aulas à distância aí, manda um e-mail para a minha aula da linha Martins, arroba hotmail.com Vou deixar o link aí embaixo aí do vídeo, aí vocês assistam aí os dois vídeos aí, vê o que vocês acham aí E vamos estudar, um abraço e até a próxima Música Música